O Conservatório de Registros do município de Dili tem já materiais para produzir cartões de bilhete de identidade. O Conservatório de Registros de Dili não possui, de janeiro a setembro do ano passado, materiais para produzir cartões de bilhete de identidade. Desta forma, os documentos foram, durante este período, impressos em papel branco normal. O Governo disponibilizou mais tarde, em outubro, o material. Os cidadãos que trataram do bilhete de identidade de janeiro a setembro de 2019 podem voltar cá para adquirirem cartões originais. O atendimento realizasse todas as terças-feiras. Foram atribuídos, entre janeiro e junho, mais de 9 mil bilhetes de identidade, mais de 2 mil certidões de nascimento, 151 de casamento e 221 de óbito. Verônica Barros e Ivone de Oliveira, na reportagem. Verônica Barros e Ivone de Oliveira, na reportagem.